Bom dia, Sr. Chico. Bom dia, dona. Tem gostado da fazenda? Muito. Eu sempre gostei da vida do campo. Simples, pura, gente boa. É, aqui todo mundo é bom, principalmente o Sr. Pedro, não? Sr. Chico, por que o senhor não compra uma fazenda igual a essa? E eu? Que é isso, dona? Quem sou eu? Depois eu já tenho um mundão de terra. É, e é grande? Tem sete parmos. Pra mim dá, se eu não espichar muito. O senhor é tão dado a esta laça. Dona, eu sinto muito, mas não dá pra dar nada pra senhora, porque o último golo nós bebemos antes de nós. Sr. Chico, eu gostaria que o senhor me mostrasse um lugar bem pitoresco. O mais pitoresco da fazenda. O mais pitoresco da fazenda é lá no galinheiro. Lá é que tem as galinhas, os pintinhos, tá tudo lá. Lá é bonito, mas é longe. Agora, tem um lugar aqui que a senhora vai gostar. É o Currá. Quer ver o Currá? Quero. Vamos procurar? Procurar o quê? Não, não é procurar de procurar, é procurar. Procurar, que nem alemão fala, procurar das vacas. Vamos? Vamos. Vem se vê que a senhora não entende de fazenda. Por que que eu não entendo? Ah, ela só viu tirar a leite essa hora. Só pensa que é só chegar na vaca e choque, choque, choque. Fora de hora, ela se tranca. Chico, em vez de estar pausando, por que não veio me ajudar? Por que você tá bravo? O que é que tá acontecendo, Chico? Acontecendo nada. É a irmã do patrão. Por que que ela anda atrás de você? Mas que é atrás de mim? Ela pediu pra mim mostrar as vacas pra ela. Seu Chico, vamos? Já vou, dona. É, vai mostrar a vaca, vai. Mas não pense que você vai sozinho, porque eu vou te sondar. Pega de bobagem, mulher. Então você acha que uma dona dessa vai olhar pra mim? Ela tem sangue da cor do azul, não vai misturar com o meu. É, não sei, não. Deixa de ciúme, bobo. Ai, cara, meu. Bobo. Eu sei aí, que tá me olhando. Chico! Chico! Não, não tem um, não tem um. Ah, não tem um. Eita, mas ridícula. Não tem um. Ah, não tem um. Eita, mas ridícula. Mãe! Tá rezando, seu disparado? Tá pensando que o santo vai te ajudar nessa boca vergonha, é? Cuidado com essa boca, mulher. Cuidado com essa boca, hein? Se eu perder você, eu também não quero mais te ver. Para de chorar, mulher. Para de chorar. Minha chorou perto de mim, meus olhos também enxeram. Você não vai me perder, né? Eu sei que eu não vou mais te perder. Mas eu não quero cozinhar demais com aquela descarada. Você é meu, Chico. Eu sei, mulher. Eu sei, mulher. E não é de hoje. Eu sou seu. Eu também não quero ver a filha dela junto com o nosso filho. Nosso filho tá grande. Ele sabe se defender. Mas, Chico, se a mãe é assim, imagina a filha. Ah, deve ser muito pior. Brigando outra vez? A mãe daquela mocinha pensa que pode andar atrás do marido das outras. Vamos parar com isso, mulher. Chega, mulher. Aí, tá escorrendo tudo. Chico? Chiquinho? Que que a sala tá querendo, mulher? Eu queria falar com você. Você sempre foge de mim? E aqui na estribaria é lugar de conversar com mulher? Olha, velho. Eu sei lá que não me perseguei. Porque eu sou casado e sou de respeito. E vai embora. Vai embora porque... Olha. Dá fim de carrafar. Fico! Fico! Não se esconda, Fico! 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 Fico!